Maninha, eu tô muito triste porque eu derrubei meu moto. Ah, oi! Tudo bem? Baby Plops, o que você quer com a gente? Eu vou pegar todo o seu mamar e pei, pei, pei vocês dois. Não, mamãe, sobe, sobe, sobe. Não, não vai fugir de moto, não vai me atropelar, meu. Não, pera, 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 pera. Ah, calma, não vou atropelar ninguém, tá bom, Baby Plops. O leite todo é nosso. Ah, peraí, aqui. Ah, oi, agora eu tô aqui do lado da Bebê-Aranha. Oi, Bebê-Aranha, tudo bem? Cuidado, Bebê. Ah, não, não chega perto de mim. Sai de medo dele. Olha só, eu vou voltar pro meu spot. Aqui, eu quero devorar vocês, entendeu? Não, 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 corre, Maninha, sobe. Volta aqui, volta aqui. Não, aaaaaaah. Nossa, como é bom viver um dia tranquilo aqui na... Toma, papai, seu nojento. Toma o que, filho? Ah, toma isso, quer ver? Uhul. Aaaaaaah. Ai, Maninha. Ai, nossa, eu saí voando com a minha teia. Mas eu tô com o rosto. Eu não vou passar em cima. Crianças, vocês são idiotas. Vocês queriam me derrubar do prédio e nem assim conseguiu. Calma, papai. Nós temos uma desculpa pra isso. O Baby Bob está atrás da gente. Baby Bob, esse bicho nem existe, seus maluquetes. Não, papai, a gente não tá tendo alucinação. E a gente viu com nossos próprios olhos. Ele tem uma boca muito nervosa assim e ele vai devorar a gente. Olha, 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 volta aqui. Onde é que vocês viram esse bicho, hein? Fala pra mim. A gente viu na nossa frente, lá perto da frente. É, perto da barraca do pato. Quem é que tá gritando? Onde é que você tá, filho? Por que você saiu daqui? Aqui, uhul. Tô jogando teia, papai. Esse moleque, ele não se enxerga, ele é um... Vocês viram isso? Você fez um mortal com a mão fechada. Olha só, o famoso mortal com a mão fechada. Olha só, olha só, olha só. Olha só. Você é uma aranha, por isso que tem que acabar com o Baby Bobs. Eu sou... Baby Bobs, essa é nova? É do Roblox, esse bicho aí que vocês estão alucinando, né? É. E aí? Onde é que ele tava? Me explica. O que vocês querem que eu faça com ele? Acaba com ele. Hã? Ele falou que ia roubar o nosso mal. Baby Bobs. Baby Bobs. Ah, eu sou o Baby Bobs, Homem-Aranha. E eu vou te pegar. Tchau. Ah, cuidado, papai. Volta aqui, Baby Bobs. Ah, papai, ele falou que vai te pegar. Pega papai, eu tô com medo. Eu tô com medo não, filho. Você é um Homem-Aranha, você tem que aprender a lidar com seus medos. Esse pad nem tem aqui no GTA V. Olha. Ah, olha o mortal que eu sei fazer. Filho, você aprendeu a dar mortal hoje. Você consegue fazer isso também, filho? Eu consigo, quer ver? Quero. Gózinho não, é diferente. Deixa eu ver. Vai lá. Caralho, papai. Caralho, papai. Caraca, filha. Que irado. Tá bom, crianças. Então, bora tentar pegar esse Baby Bobs. Eu acredito que a localização secreta dele seja, sei lá, numa maternidade num hospital. O que vocês acham? Sim, porque ele gosta de leite. Ele gosta de mamar. Ele queria pegar os mamar nossos. Sim, e parece que ele tava com o chocalho na mão. Muito estranho aquele Baby Bobs. O Baby mais feio do mundo. Entrem no carro aranha e vamos indo, criançada, porque a gente não tem tempo a perder como super-heróis. Esse carro é uma chimica viva, papai. Dane-se. Tamo quase chegando aqui, hein, criançada. A velha muda do meu! Uhul! Ah, não! Ah! Papai! Ha, ha, ha! Bem feito, família aranha. Agora vocês vão pagar por tudo. Unhé! 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 Eu vou prender todos vocês dentro da minha prisão maluca do Baby Bobs. Galerinha do vídeo, deixa o seu like e comenta Bob aí embaixo. Tamo junto. Tchau. Eu tô vendo, hein. Eu tô vendo, hein. Eu tô vendo, hein. Eu tô vendo, hein. Tchau. Tchau. Crianças, onde é que a gente tá? A gente desmaiou e foi preso pelo Duende Verde e o Skibit Toilet. Caraca, pai, quanto crossover. Duende Verde, me liberta daqui, seu salafrário mercenário. Me, 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 mercenário. Hein, Duende Verde, me liberta, Duende Verde. Não fala nada não, Duende Verde. Eu quero que a tia May vire picadinha, moranha. Eu também. Vamos, Duende. Faça ele pagar. E você também, Skibit Toilet. O que a gente vai fazer com ele agora? E com a família dele? Vamos jogar leite nele pro bebê comer ele. Não, não. Leite é meu. Leite eu quero. Então eu não sei. Eu acho que eu vou jogar cocô. Ah, tá, peraí. Eu vou pegar o negócio maneiro. Já vou. Meu Deus, pega nada não. Vocês sabem que eu sei pular essa porcaria. Fala o homem aí. Fala cocô. Toma aqui. Toma aqui. Toma. Toma, Skibit. Toma. Toma, Skibit. Papai, acabei com eles. Toma. Toma. Agora a gente tem que ir atrás do leitoso. Vamos, vamos, vamos. Aquele bebê. Aí. Vamos prender na chala de novo. Cuidado, papai. Eles são muito bons. Eles não colocam tampa na chala. Peraí. O Bob's, Bob's tá chegando. Vamos embora. Vamos pegar o Bob's. O Bob's, baby, Bob's. Baby, babes, blá, babes. Baby, babababa. Baby, babababa. Baby, babababa. Baby, bababa. Baby, bababa. Love, love, love. Toddy, kiss, kiss, kiss. Papai, baby, love. Quero curtir. Papai, um amigo meu falou que você é muito legal. É verdade, papai. Caraca, papai da puta. Ele te chama de Miranha. É, o Miranha Aranha. Sério? Que amigo de vocês falou isso? Amiguinho da escola. O Pedrinho, o Joãozinho. É o Jonathan. O Jonathan tem o Baby Bob's. Tá ali, filho. Toma, baby Bob's. Toma, Baby Bob's. Pronto, seu trouxa. Chegou com as cabeças pra baixo, né, miserável? Agora morra. Você não é pai, eu a família Aranha. Crianças, nós conseguimos fazer a nossa meta. Nós derrotamos os Baby Bob's. E agora, pra finalizar com chave de ouro, vamos apostar uma corrida de carro. Bora, criançada. Aqui, o carro aqui, o carro aqui. Vamos embora. Olha aqui, olha aqui. Cadê, cadê, cadê? Quanto carro, papai? Pega, pega. Eu amo a cor azul. Cada um pega um. Vamos embora. Vai, papai, cadê? Aqui, ó. Vai comigo, papai. Aí, não tem. Bora. Eita, peraí, peraí, peraí. Eita, papai, é bom. Vai, 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 vai. Dá o Pia, dá o Pia. Dá o Pia, dá o Pia. Eu não sei onde fica o Pia, papai. Você não tem localização, Pia. Uou! Está da frente, velho. Está da frente, velho. Vamos embora. O Pia está chegando, criançada. Vamos ganhar a corrida, hein. Uou, nossa senhora. Nossa senhora. Papai, a terra é plana. Quem disse isso, filho? O super chandão. O super chandão, papai. Aqui, ó. É para cá, o Pia. Estamos chegando. Eu estou vencendo, eu estou vencendo. Cadê ele, seu velhote? Ele não está, não. Cadê ele, maninha? Vocês não estão nem atrás de mim aqui, ó. Vamos lá, vocês lazaretas. Eu acho que a gente vai ganhar, maninha. Eu também acho. Ele deve estar em outro lugar. Yeah. Chegamos. Chegaram aonde, filho? O que é isso? Que é, papai? Estamos aqui. Ele é muito lerdo, né, maninha? Olha o leão velho lá. A gente pegou o nosso carro na água. Lave, lave, lave tudo. De quis, quis, quis. Valeu, gente. Até o próximo vídeo do Bob e Bob. Se inscreve no nosso blog.